Oi futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetos, esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta do carnaval. Mas antes de começar esse vídeo eu quero deixar aquele recado pra você que já tentou de tudo e não consegue emagrecer. Olha o primeiro link da descrição do vídeo que lá vai ter informação pra você que quer emagrecer de verdade, beleza? E agora bora lá com o vídeo. Bom galera, atendendo muitos pedidos aí o pessoal veio aí me perturbar um pouquinho querendo que eu falasse sobre alguma dieta pra você perder peso, pra você perder medidas ainda antes do carnaval. Então eu vim trazer pra vocês aqui a dieta do carnaval. Pesquisei alguns fóruns, vi aí o consenso do que é a mulherada, o que o pessoal tá utilizando agora pra perder um peso rápido antes do carnaval. E aí trouxe esse cardápio de dieta pra vocês. Na verdade essa dieta é a dieta das frutas, eu já falei sobre ela aqui no canal mas ela tá sendo a mais requisitada, a mais usada agora no carnaval. Por quê? Frutas, fácil e barato de fazer, é só seguir o roteiro do cardápio e você vai eliminar peso aí, aquela famosa dieta de um quilo por um dia. Mas enfim, você vai ter que fazer pra saber o resultado que você tem e o pessoal garante que você perde peso sim. Então não sei se você vai começar a pular carnaval já na sexta-feira ou só lá no domingo pra segunda-feira, você pode perder aí de 4 a 7 quilos. Cardápio restritivo. Quem tem diabetes, quem tem problema de saúde, enfim, não pode fazer porque vai baixar bastante as calorias. É um cardápio de 10 dias. Como você não tem 10 dias até o carnaval, você vai seguir o roteiro certinho, sem nenhuma substituição. Do primeiro até o dia que você fizer e aí vai ver o resultado que você tem, certo? Vou deixar na descrição do vídeo certinho o roteiro de como fazer esse cardápio e é isso aí, dente e boa sorte, beleza? Essa é a dieta do carnaval pra você que deixou pra última hora pra tentar aparecer na sua festinha com a fantasia e esconder aquela gordurinha, certo? Isso é o que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, clica aqui embaixo, não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço na minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. Quer participar do meu grupo de WhatsApp? Você vai lá no facebook.com.br, deixa de ser gordo. Curte a página e me manda uma mensagem com o seu número e DDD que assim que for possível eu te adiciono no grupo. Então é isso aí, galera. Bora lá, tenta aí, passa a dieta do carnaval. Muito cuidado que essa dieta não é pra todo mundo. Depois volta pra me contar aqui se esse vídeo salvou seu carnaval, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.